olá pessoal sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal hoje não resisti pessoal e comprei essa linda vanda ela já tá aqui comigo uns dois ou três dias faz três dias então pessoal a minha mãe viu no mercado né e ela perguntou se eu queria ficar com ela e eu claro que eu não ia resistir né ainda mais por 100 reais então não resisti essa beldade que eu ainda não descobri a cor olha ela tem assim tipo parece um um rosado assim é um marromzinho e aqui ó nessa nessa pétala sépula de baixo ó é bem mais escurinha o labelo também é bem escurinho é tive que cortar algumas raízes eu já plantei aqui nesse cachepô aqui de cipó então eu cortei bastante raízes tive que cortar esta folha e esta folha aqui tinha uma mancha então e aqui eu tô vendo mais outra mancha mas é bem linda está com sete flores né bem bonita e queria compartilhar com vocês essa lindona que eu adquiri é vanda é as vandas são maravilhosas né e ama raiz bem bonita é pessoal então hoje eu vim cumprir um desafio aliás vou cumprir dois desafios de uma vez hoje eu vi contar para vocês quanto vasos eu tenho é fui convidada pela Vilma Galvão Amor outras plantas o link vai estar na descrição e ela me perguntou quantos vasos eu tenho e esse desafio né essa brincadeira foi criada pelo Rose Leão Paixão pelas Orquídeas também é então ela é então eu vou revelar para vocês quantos vasos eu tenho de plantas de plantas e de Orquídeas e também eu fui convidada criada pela Léo é fui convidada faz um tempinho para mostrar minhas carriolas né de suculento então vamos lá mas antes pessoal de ir para o desafio eu queria mostrar para vocês para quem não viu as flores flores de junho olha só a quantidade de flores que a minha flor de maio está tá fenomenal olha que tem até uma abelinha ali ó olha só que linda eu adquiri ela lá no meu trabalho já faz um tempo e ela mas eu já comprei bem pequenininha e olha tanto que ela cresceu e quantas flores olha essa branquinha e eu tenho uma rosa e uma salmão que não não veio flores mas se vier eu mostro para vocês depois olha que linda né perfeição né olha perfeita vamos para o desafio agora este desafio de mostrar a carriola de suculentas foi criada pelo é é frivasos é cactos e suculentas então eu fui convidada pela Léo né então eu queria então tem muita gente fazendo carriola carriola e tem gente mostrando carriolas com suculentas então eu não sei se era para mim fazer ou se era para mim mostrar mas eu vou mostrar para vocês porque é então pessoal coloquei coloquei mais algumas suculentas aqui né algumas suculentas aqui né e algumas eu já tinha então aqui ó tem a Black Príncipe Black Príncipe não a Black Príncipe a Paraguainse né então pessoal eu acho que não é bom eu ficar falando os nomes né tem a minha crassa lá a sua capitela tá muito linda olha só que linda aí tem essa que é a bronze lá e tem essa que eu acho que é a ai agora esqueci aí tenho essa daqui ó é tão bonitinha ó é Glauca né eu acho olha brotando aqui essa folhinha também tá brotando aquela folhinha também parece que tá brotando tem essa daqui ó tem essa daqui aí tem essa daqui que tá feinha mas a minha lá da outro da do meu da minha floreira tá muito bonita essa suculenta então depois eu mostro pra vocês tem essa daqui ó tem essa daqui ó bem bonitinha é tem mais uma paraguainse aqui ó cheio de brotação dessa daqui tem essa dali que é bem bonitinha ó que é dessa dali também então então a minha a minha orelha de elefante tá aqui olha só que coloração mais linda então essas são as minhas minha carriola né eu queria colocar pedrinha nelas é e mas tá assim tão tão crescendo tão bonitinha suculentos ali que que vocês acham? bom e aprendi vendo os canais das minhas amigas que disseram que todo cacto é uma suculenta e nem toda suculenta é um cacto achei legal repetir né mas se vocês não sabe as onze horas é uma suculenta e eu tenho essa carriola aqui ó que está aqui pois não está pegando muito sol né porque não está pra fora está aqui dentro aqui porque é aqui onde eu moro é tem temperaturas baixas e ano passado eu perdi minhas minhas onze horas e essa daqui que é parecida com onze horas né então eu perdi e tive que refazer de novo então aqui nessa carriola de muitas cores tem onze horas branca tem onze horas aquela grandona aquela pequena tem dobrada tem simples tem essa daqui ó dessa daqui eu tenho rosa tenho amarela amarela simples e amarela dobrada olha aqui tem essa laranjada que é dupla ó então tem de várias cores então em breve vou estar mostrando pra vocês quando estiver bonita então esse é o desafio de mostrar as carriolas e agora pessoal e agora pessoal eu vou revelar pra vocês é quantos vasos eu tenho eu tenho que eu contei mais de duas vezes pra não passar a conversa em vocês né então eu tenho duzentos e cinquenta e três vasos de plantas e de orquídeas pois eu tenho muitas plantas em um vaso só né também tenho muitos cachepôs de madeiras e as minhas orquídeas algumas estão em nó de pinho né então 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 em vasos reciclados então são são poucos vasos eu achei duzentos e cinquenta e três agora estou muito curiosa pra saber quantos vasos e também quero estar convidando a minha amiga léo pra me falar quantos vasos ela tem e quero também e quero também convidar quero convidar então a dete das orquídeas né e quero convidar também é minhas plantas quero convidar o cantinho da mad né as minhas plantas como eu falei antes né é visite o canal dela ela tem lindas plantas né e tem poucos inscritos e precisa da nossa ajuda então se você gosta de ver plantas vai lá visitar o canal da minha amiga é então pessoal quem quiser me falar quantos vasos tem deixa ali nos comentários pra mim é e quem quiser fazer também sinta-se convidado é quem tiver carriola de suculenta ou quiser fazer com latinhas de sardinha lá igual eles fazem de madeira fiquem todos à vontade é então fiquem todos com Deus até o próximo vídeo deixa aí o meu like e se inscreva no canal beijos da Cris tchau